Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, agora, de casa nova, uma nova temporada para 2024. Turma, para gravar esse podcast, a gente tinha que trazer um pessoal de alto garbo e elegância. Então, o pessoal da dermatologia, dentro da medicina, não tenha ninguém que seja melhor do que elas para falar sobre isso. Eu digo elas porque eu vou trazer duas pessoas, uma professora minha e uma aluna. É legal estar no meio só de amigos, né? E o assunto que a gente vai trazer é, se é possível envelhecer naturalmente com qualidade com a dermatologia, a gente vê hoje em dia muitas coisas. Então, a gente tem que lembrar que, quando se fala em procedimentos estéticos para manutenção da beleza, a dermatologia é, na verdade, uma especialidade clínica e cirúrgica que possui um vasto campo de atuação. Hoje, vamos conhecer as novidades em procedimentos, técnicas, aparelhos e protocolos que vão nortear a área da dermatologia com relevância mundial e alto nível científico, que é importante. Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Patrícia Bandeira de Mello. A Patrícia Bandeira de Mello é uma menina... Eu estou tentando fazer conta aqui, viu, professora? Porque, assim, 35 anos de atuação na dermatologia. A senhora está com 40, então a senhora começou aos 5. Mestre em Patologia Tropical da Universidade Federal do Amazonas, professora da Universidade Federal do Amazonas há mais de 30 anos. Foi minha professora, proprietária e responsável, técnica da clínica Patrícia Bandeira de Mello. Muito obrigado por ter vindo e muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Eu estou encantada com essa iniciativa, com esse espaço, com a sua desenvoltura, com a sua alegria em abordar esses temas médicos. A convite da minha querida Júnia também, que é uma amiga pessoal. E ao lado da minha querida Aline, minha parceira de trabalho, né, Aline? Estamos sempre juntas, seja na iniciativa particular ou no serviço público. E a gente tem um prazer imenso. Quando vocês me pediram, traga alguém que você goste, eu não pensei em outra pessoa, porque vocês vão ver, ela é incrível. E é um prazer, viu, Jefferson, estar aqui falando daquilo que a gente ama e que a gente vive diariamente, eu e a Aline, que é a dermatologia. Que, como eu falei, é uma especialidade muito bonita, porque ela é ampla. Ela nos dá inúmeras possibilidades de atuação. Diga-se de passagem, não só na cosmiatria, na estética. A dermatologia é muito mais do que só estética. É uma especialidade que traz saúde e beleza ao maior órgão do corpo humano. Eu sou suspeita, porque vivo nisso há mais de 30 anos, como você falou, e é um prazer a gente falar daquilo que ama. Olha só, eu fico feliz, porque quando a gente vai... Eu pensei, vou começar uma nova temporada, a gente precisa trazer pessoas realmente que tragam relevância. E eu acho que esse assunto, a gente até nos bastidores estava falando sobre isso. A necessidade de a gente trazer pessoas que realmente estejam catedráticas, que estudam e que trazem coisas, novidades, mas com responsabilidade. E aí a nossa produtora, que já foi citada aqui, a Júnia, uma menina nova, eu acho que ela tem um grande futuro aí pela frente, né? E ela falou assim, olha, Jefferson, eu só tenho uma pessoa que eu tenho em mente. Então, realmente, pra gente começar uma nova temporada, um novo local, o Jeff pode quer chegar em outros ares. Ela falou, só tem uma pessoa que eu penso e foi o convite que ela pediu. Bem, do meu lado, do lado da doutora Patrícia Bandeira de Mello, está a doutora Aline Zal, que é médica da Universidade do Estado do Amazonas, dermatologista formada pelo Hospital Getúlio Vargas, fellow em cirurgia dermatológica pelo Instituto Azulay, no Rio de Janeiro, e preceptora de cirurgia dermatológica da Residência de Dermatologia da UFAM. Mas, importante, foi minha aluna, sempre excelente, acima da média, e eu fui o nome da turma dela. Então, a vigésima turma, olha, foi a vigésima, quer dizer, tudo bonitinho, parece coisa de numerologia. A vigésima turma, o dia da formatura deles, que foi a colação, foi no dia do meu aniversário, 26 de janeiro. Tinha que ser meu. Era você, não tinha dúvida. Não tinha dúvida. Aline, seja bem-vinda, por favor. Professor, não tem outro termo, porque sempre vai ser uma honra, uma alegria estar aqui hoje, ainda mais do lado da doutora Patrícia. É muito bom quando você procura sempre melhorar, buscar o conhecimento e estar do lado de pessoas que são inspirações. Então, hoje é um dia realmente de realização pessoal. Só agradecer mesmo a presença aqui, estou muito feliz. Que legal, que legal. Meninas, para a gente começar, a gente tem que falar sobre os nossos patrocinadores, até para o Jeff Podcast existir, o Jeff Podcast conseguir chegar em outros lares, em outro nível. Então, primeiro falar sobre o Hospital Check-Up. Eu sempre recomendo o Hospital Check-Up, já faz 15 anos que eu opero dentro do Hospital Check-Up. Então, eu sei da qualidade do centro cirúrgico, eu sei da qualidade também técnica do pessoal da enfermagem e do pessoal médico. Então, se você precisa de um hospital para fazer a sua cirurgia, se tiver a possibilidade, o Hospital Check-Up. Então, procure os médicos de lá, os cirurgiões de lá, se você vai fazer uma cirurgia, mas o seu cirurgião tem a opção de levar para lá, por favor. E você, que é amigo cirurgião, tenha certeza que lá você tem as portas abertas, é tudo de qualidade, tecnologia e você não vai se arrepender do seu procedimento cirúrgico. E também falar sobre o IBK. O IBK, carro de aluguel, é uma garantia de variedade. Eu passei o primeiro ano com o carro, depois agora no segundo ano eu enjoei. Agora, você imagina se eu tivesse comprado um carro e nesse ano eu decidi simplesmente vender para comprar outro. Imagina a perda que eu ia ter de dinheiro. Então, se você não quer isso, não tem problema. Você vai lá no IBK, aluga seu carro. Próximo ano, se você enjoou, você quer trocar de carro, pode. E mais importante ainda, você que tem carro elétrico, você que quer na realidade um carro elétrico, aluga lá no IBK. Faz esse teste. Está todo mundo falando, está aquele burburinho. Você está nessa dúvida se vai ou não vai. Alugue o seu carro elétrico e depois você resolve se você quer realmente trocar. Bem, meninos, falando depois de tudo isso, a gente vai começar. Eu acho que o mais importante para a gente falar sobre esse assunto do envelhecimento é que a gente traz assim, no mundo atual parece que é quase uma obrigação, né? Todo mundo está nessa pegada de que tem que ficar jovem, tem que ficar jovem. Mas a grande pergunta é, a gente consegue essa jovem idade, a gente consegue envelhecer com qualidade? A dermatologia hoje, 2024, consegue dar essa base para a gente? Bom, eu quero te dizer que a dermatologia, sem dúvida, é uma das especialidades médicas que mais cresceu nos últimos anos em função desse boom da procura dos procedimentos dermatológicos. Só que hoje, Jeff, a grande tendência, inclusive do grupo dermatológico brasileiro, é o termo naturalização. É nós irmos de encontro ao envelhecer de forma elegante, sem excessos, e buscando a naturalização, que é um termo que hoje está muito em alta, né? Ao contrário, por exemplo, do que se difundiu de uma forma até um pouco desordenada, que é a tal da harmonização facial e corporal. Enfim, nada contra, mas, sem dúvida, nós todos sabemos, os excessos aconteceram, acontecem ainda. E hoje, a dermatologia busca, através dos inúmeros procedimentos associados ou não, essa busca pelo envelhecimento com qualidade, com naturalidade, exaltando aquilo que a pessoa tem de melhor, né? Eu sempre digo às minhas pacientes que o belo é você ser reconhecida. Nossa, que pele bonita, que pele com qualidade. Você está envelhecendo dentro da sua faixa etária, mas buscando exaltar o que você tem de bom, de bonito, todo mundo tem. A verdade é que todos nós temos. E isso a dermatologia, hoje, a dermatologia ética séria busca isso, envelhecer com qualidade através de tudo o que a gente pode oferecer. O arsenal é imenso, né? E é por isso que eu digo que é uma das especialidades que mais cresceu, porque a cada dia novas opções de tratamento são lançadas e nos resta, como especialistas na área, drenar, filtrar aquilo que realmente é sério e aquilo que realmente é seguro de ser aplicado no seu paciente. Olha, Lene, quando você vai para alguma festa, alguma coisa assim, e você vê aquele assim, negra, branca, alta, baixa, rosto fino, redondo, mas a boca é a mesma, o queixo é o mesmo, é tudo mesmo. O que você, como dermatologista, qual é a sensação que você tem? A sensação é, na verdade, de que as pessoas, às vezes, tentando se buscar, se perderam. Eu tenho essa impressão. Porque quando você... Eu sempre falo para o meu paciente, você não tem que ser outra pessoa. Você não tem que ser igual a todo mundo. Você tem que ser a sua melhor versão, naquele seu momento. Então, não adianta uma busca desenfreada por uma coisa que aquilo ali não vai trazer a resposta que você precisa. Então, a gente sempre fala sobre o gerenciamento do envelhecimento. Qual que é a sua melhor versão hoje? O que você precisa? Claro, o paciente vai trazer para mim a queixa, o que ele quer. Doutor, eu quero melhorar isso, quero melhorar aquilo. E aí, a gente também vai avaliar para poder dar o retorno também da nossa visão como dermatologista. E aí, sim, a gente conseguir essa resposta. Então, você tem que ser a sua melhor versão. Não tem que ser igual a todo mundo. Até porque isso que é o bonito, é a sua individualidade. Doutora, uma coisa que eu lembrei agora. A minha irmã, a Nayara, ela fez cirurgia bariátrica. Então, logo depois, precisou fazer abnomoplastia, precisou fazer lipo, fez mama também. E outro dia ela estava conversando comigo sobre a necessidade que ela tinha agora de fazer alguns outros retoques. Mas ela falou assim, ah, eu vou aproveitar que eu vou fazer e eu vou fazer o nariz. E nós somos quase que gêmeos. Na realidade, até o Face ID do celular da Apple, ela já abriu com o rosto dela, para ter uma noção. Só que eu olhando para ela, eu sempre falo assim, mas para o seu rosto, o seu nariz, ele está perfeito. E aí ela, mulher, quando quer, quer, né? Então ela foi para alguns amigos meus que eram cirurgião plástica. E todos eles foram enfáticos e diziam assim, se você quiser, a gente até faz. Mas o seu nariz, natural desse jeito. Você acha que a responsabilidade nossa, sua, como especialista, é você tentar trazer para a pessoa assim, a corda para a realidade, isso é bonito em você? Sem dúvida, é saber dizer não. Eu acho que o médico responsável, o médico sério, e você sabe disso, porque age da mesma forma, o paciente não tem obrigação de saber, né? Ele vai lá buscando algo que o incomoda. Mas você tem obrigação de filtrar e mostrar para ele aquilo que vai de encontro ao que você acredita, como correto, como sério. Fico feliz desses colegas terem dito isso à sua irmã de uma forma muito responsável, né? Se você quiser, ok, mas está tudo bem com o seu nariz. E eu advogo isso, Jefferson. Com certeza, Aline também, e você também. Que a gente tem que estar completamente em paz com a nossa consciência no momento dessas indicações. Isso é algo muito sério. Os meus pacientes sabem que eu já disse não várias vezes, não foi uma nem duas. E tem que dizer, porque olha, doutor, eu quero fazer tal aparelho. Não, mas tal aparelho não é o indicado para a tua pele. Ah, mas eu quero. Não, mas não se trata de você querer. Então, essa responsabilidade de saber dizer não e de indicar o que é correto, e eu acho que isso é um papel fundamental do médico como um todo, né? Então, é por aí mesmo. Aline, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Já falar eu, eu tenho 20 anos já de formada, a doutora Patrícia tem 30, começou aos 5 anos. Mas para você, como é que é? Porque eu fico imaginando assim, a pressão você, dermatologista nova, recém-formada, as suas pacientes, a maioria das vezes você vai ter uma faixa etária diferente da doutora Patrícia, que vai se ver mais, vai se sentir mais à vontade com você. E como é que é você? Começando, batalhando, procurando seu espaço e ter que ficar lá, não, 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 não. Você já aprendeu a dizer o não? Já. Já disse não. Porque, assim, na nossa formação, a gente aprende exatamente isso que a doutora Patrícia falou. É uma avaliação do conjunto, da individualidade do paciente. Então, eu já tive pacientes que queixou, doutora, eu quero fazer preenchimento de olheira. Mas, na verdade, ele tinha alteração na sustentação da face. Então, não necessariamente eu precisaria fazer um preenchimento de olheira. Eu poderia fazer um preenchimento de sustentação e, naturalmente, melhoraria a olheira daquele paciente. Então, assim, é uma avaliação médica, clínica, dermatológica, do conjunto. Então, a gente precisa disso e precisa dizer não desde o início. Até porque o paciente, independente, às vezes, do seu tempo de formação, ele vai saber que você não está ali só realmente pelo dinheiro e, sim, pela qualidade do seu atendimento, pela qualidade do tratamento, pela melhor versão do seu paciente. Ótimo. Doutora, uma coisa que eu... Hoje em dia, a grande briga é pelo tal do colágeno. A gente sabe que o nosso organismo vai produzir colágeno ali, chega a 30 anos, é a hora que a gente vai ter uma redução. Eu vejo muito... Eu estou com 46 e a gente nota, as minhas amigas com 40, aquela hora que realmente pesa. Mas a gente está lá. A gente já tem um end point. A gente sabe que com 30 anos o negócio vai começar a andar mais devagar. Eu começo a me preocupar com os 30? Olha, se você quer saber, a gente já consultou literatura que até mesmo antes de 30, 28 anos, há uma perda dessa proteína fantástica de sustentação e que é, eu costumo dizer, que é a grande busca da dermatologia, né? Se você parar para pensar, todos os nossos procedimentos têm como ponto final busca de colágeno. Porque é a proteína que sustenta, que dá vitalidade, que dá qualidade para a nossa pele. Aí a coisa vai evoluindo. Se você realmente não intervém, se você deixa para lá, se você nem sequer tem uma rotina de cuidado diário com essa pele, o mínimo que seja, Jefferson, hidratar, proteger do sol, nesse nosso sol intenso, se você literalmente deixa para lá, ah, sou jovem, não vou fazer nada. Para quê? Isso é coisa de velho. Eu já ouvi isso algumas vezes, por isso eu estou repetindo. Repetindo, né? É, e aí o que acontece? A coisa vai evoluindo e evolui rápido. Eu quero dizer, não estou assustando ninguém, mas a gente vê e vivencia isso. Só para você ter uma ideia, nós trabalhamos no Hospital Getúlio Vargas, a gente já operou pacientes de 26 anos com câncer de pele. Então, ah, isso não é exclusivo de idoso. Então, a perda do colágeno, ainda mais em climas como o nosso, é algo, às vezes, até galopante, principalmente se você não cuida. Ao contrário, se você inicia uma mínima rotina, um uso de um antioxidante como a vitamina C nos pacientes jovens, um hidratante para pele oleosa. Ah, eu não uso hidratante porque fica muito melado. Isso não existe mais. Existem hidratantes para pele oleosa com ação matificante, ou seja, com ação secante. Então, dizer que não vai usar porque não se adequa ao seu tipo de pele, isso é desinformação, porque hoje a dermatologia tem produto de toda qualidade para qualquer tipo de pele. Então, o conselho é iniciar uma rotina o mais cedo possível, fotoproteger desde a infância até, isso é uma orientação para as mamães, a partir dos seis meses de idade, é necessário usar um fotoprotetor específico para a pele do bebê, para que ele evolua com qualidade de pele. E quando a gente chega na menopausa, infelizmente, essa perda de colágeno, que era de 1% ao ano, ela mais do que dobra, por conta da falência hormonal que a mulher, e inclusive o homem também, vão ter. Na mulher a gente sente um pouco mais. E o que acontece? Se instala a flacidez, a perda de sustentação dos tecidos, e a coisa fica mais difícil de ser abordada. Não impossível, mas um pouco mais complicada. Então, qual é o grande segredo? É a prevenção, como sempre, como tudo na medicina. Prevenir, tratar antes daquilo se instalar. É claro que não vai evitar de todo da perda de colágeno. Isso é humano, isso faz parte do nosso processo natural de envelhecimento. Mas, olha, uma rotina correta diminui muito essa perda. Inclusive, né, doutora, a gente fala sempre para o paciente, o filtro solar, ele é o melhor anti-envelhecimento que existe. O melhor, verdade. Se hoje você pegar um idoso, sua avó, avô, pai, e você for comparar a pele do braço com a pele da barriga, são duas peles totalmente diferentes na mesma pessoa. Porque, ao longo da vida, aquela pele do braço ficou exposta à radiação, que faz com que você tenha essa perda de colágeno, de envelhecimento, gera manchas. Então, tudo isso, ele é... São características que acabam, vamos dizer, entregando a idade. E quando você tem essa proteção solar, desde sempre, independente, né, como a doutora falou, desde a infância, essa educação, esse cuidado, o teu envelhecimento, naturalmente, ele já vai ser mais sutil, mais suave. E aí, claro, a gente complementa, né, com cada etapa de vida, os procedimentos necessários. Eu acho que, assim, hoje em dia, se a gente for ver, a indústria, ela já ajudou muita gente. Não tem muita desculpa. Vou dar um exemplo. Eu pratico esporte ao ar livre. A primeira vez que eu fui para um campeonato de ciclismo, eu vi, eu nunca sabia, eu não sabia. Um stickzinho. Então, é o protetor solar onde você passa... Porque qual é o problema do homem? O homem não gosta de usar nada. Começa desse jeito. Usar para ficar aquela coisa melanda. Agora, você imagina você ir para uma competição de ciclismo e você está com o rosto todo melando. Você não quer. Só que eu não sabia. E existe o stickzinho. E existe, hoje em dia, os protetores com a cor da pele da pessoa, não é isso? Todos. Então, não tem desculpa, é isso, Doutora? Não tem desculpa. Olha, gente, a dermatologia, hoje, ela é extremamente abrangente do ponto de vista terapêutico. Eu vou te dizer qual é o maior limitador. É valor, é custo. Porque dizer que não usa porque é oleoso, porque é cedo, porque isso não é mais desculpa. Mas, até em cima disso, a gente poderia conversar. Para a gente ser o mais abrangente possível em termos de alcance para todo mundo. É possível tratar a pele com pouco recurso hoje? Isso foi uma pergunta que me foi feita anteriormente. E eu acho bacana a gente falar, não é, Aline? Nós, repito, trabalhamos em hospital universitário. A gente... Atende os dois públicos, na realidade, não é? Exatamente. A gente também toma conta do ambulatório de cosmiatria, lá, com os residentes. E lá, 99% das pessoas têm pouco poder aquisitivo. E como fazer isso num ambiente como esse, dentro de uma rotina? Existem, sim, a possibilidade de medicamentos de uso local, os ácidos rejuvenescedores, que se compram em farmácia, aliado a um filtro solar, também de qualidade, mas de um custo menor. São coisas simples, Jeff, mas que fazem muita diferença no dia a dia. São coisas que dão efetivamente para levar no dia a dia, sempre destacando a necessidade da proteção solar, com filtros de ampla proteção. Isso é outra coisa importante. Não usar qualquer filtro, porque um filtro, para ser valioso do ponto de vista de proteção, ele tem que ter ampla cobertura, anti-UVA, anti-ultravioleta A, anti-UVB, e, se possível, anti-luz visível, que são essas luzes do smartphone, do laptop, do escritório, enfim. Então, tudo isso pode ser agregado de uma forma até simples e ao alcance de muita gente. Olha, é verdade. Minha mãe já era assim e minha esposa também. Eu fui criado na beira da praia, sou baiano, então sempre estava ali no mar. E é um tal de lambe-lambe. Eu lembro que quando eu ia, a minha mãe já puxava, eu faço a mesma coisa com os meninos. Puxo os meninos, lambe eles todos. E hoje em dia, como a gente estava falando, sprayzinho, coisa melhor. Vai, vira de um lado, vira do outro, o menino vira, pronto, e a gente vai passando. E aí, a gente tem que se preocupar no repique, né? Duas horas depois, chama o menino de novo, vai. Molhou, tem que ir. Molhou, é. Aplica de novo. E aí, a minha pergunta é o seguinte, é verdade que o câncer de pele, ele está diretamente ligado e relacionado a, desde a infância, você ter contato sem proteção? Exatamente, é isso mesmo. Porque esse dano do solar, ele é cumulativo. Então, ao longo do tempo, o câncer de pele que surgiu no paciente, que hoje tem seus 50, 60 anos, ele é o dano que o sol fez desde lá, infância, adolescência, que foi cronicamente, essa pele foi danificada, esse DNA foi danificado, fazendo com que essa célula se modificasse para poder gerar um câncer de pele. Então, tanto que a maioria dos pacientes que nós operamos na universidade, eles são pacientes que eram pescadores, agricultores, então eles, claro que ainda mais, hoje em dia já é um pouco difícil a gente conseguir melhorar mais essa cultura de reaplicar o filtro solar. Imagina, há 30 anos atrás, pacientes do interior, então a gente sabe o quanto isso é difícil. Hoje a gente já, claro, com os meios de comunicação, a gente consegue ter um alcance melhor, mas é uma luta e uma orientação diária. É o mantra da dermatologia. E Jeff, falando nisso que ela citou, eu acho legal dizer, eu não sei se vocês concordam comigo, mas hoje o adolescente, o jovem, ele já não tem mais a mesma fissura por sol que a gente via, por exemplo, na minha época, quando eu era mais jovem, antigamente os padrões de beleza eram, tem que estar bronzeado, tem que estar com marquinha, não que isso não exista mais, a gente continua vendo. Mas eu acho que por essas campanhas massivas da nossa sociedade brasileira de dermatologia, da qual fazemos parte com muito orgulho, porque é sim uma sociedade muito atuante, eu acho que de tanto a gente buscar informação através das campanhas do câncer da pele, as pessoas mudaram um pouco essa coisa do belo estar relacionado ao bronzeamento. E falando também sobre isso, que a Aline falou, achei bem interessante, uma porcentagem dos melanomas, que são os cânceres mais agressivos da humanidade, não só da dermatologia, estão relacionados a queimaduras solares, a exposições agudas e intensas ao sol, com queimadura mesmo de primeiro grau, aquele vermelhão, aquela coisa de descascar. Então, infelizmente, existe um link, sim, muito forte entre a ocorrência do melanoma e as queimaduras solares. Mas pensando em melanoma, já não tem idade. Onde, geralmente, os cânceres de pele mais comuns, cânceres na base celular, os cânceres lá, eles são realmente mais ali na quinta década de vida. Agora, pensando em melanoma, a gente tem que realmente... Você estava falando, eu estava lembrando que na época de colégio, em Recife, eu ficava de férias dezembro, janeiro e fevereiro, porque antigamente só começava... O Brasil começa só em março, né? Então, eram três meses eu na praia todo dia, mas eu ficava negão. O meu apelido era negão. E hoje em dia eu vejo exatamente uma mudança, mas não vou mentir pra vocês, eu vou me declarar aqui. Eu acho bonito a gente passar umas semanas na praia, e meu filho também é da minha cor, a gente fica pretinho, pretinho. Até a Juju, que é branquinha, ela tem um esmelanócito ali esperando, só um solzinho pra ela ficar bonita, não fica aquele vermelho não, fica bonitinho. Mas assim, Aline, eu acho que o mais importante, todo mundo que está assistindo ali, a gente vai querer saber uma coisa. Fator de proteção. A partir de quanto realmente vale a pena, se é diferente de criança pra adulto, e se tem diferença de pele. Assim, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela preconiza o FPS, que é o fator de proteção solar, acima de 30. Agora a gente sabe que, quanto menor o FPS, mais vezes você vai ter que aplicar em menor tempo. E assim, a gente mora, querendo ou não, em Manaus, é um local que é um sol pra cada um que a gente faz. É um dos maiores índices de radiação ultravioleta do Brasil, né? Então a gente precisa ir, a gente orienta pelo menos o FPS 50, e que seja reaplicado corretamente. E não tem a questão da idade toda, graças a Deus, a gente tem hoje, até o que a doutora Patrícia falou, com a questão dos jovens, eles já estão muito mais atentos, tem informações no Instagram, e tudo quanto é meio de comunicação, então a gente consegue essa educação melhor para os adolescentes. E eles já levam isso pra casa também. Isso é muito importante. Bom, doutora, outra coisa que eu acho que é interessante quando a gente vai falando sobre os fatores de proteção, eu vejo muito que o cuidado que a gente tem na hora de comprar também, lógico, a gente não vai fazer merchan aqui dos outros, mas existem marcas, existem marcas. Não é isso? Sem dúvida. De preferência, optar. Eu vou dar algumas diquinhas bem rápidas em relação ao fator de proteção, porque as pessoas ficam confusas. Que filtro eu vou procurar? O que é sério? O que não é sério? Primeiro, a gente sabe que o fator preço é importante. Ok. Mas ele não deve ser o mais importante, Jeff. Isso é muito importante e muito sério. Às vezes é melhor gastar um pouquinho mais, mas você está diante de um produto de qualidade. Então, o que a gente tem que observar? Como a Aline já disse, um FPS que mede a proteção contra a ultravioleta B é o fator de proteção solar. Ele é somente contra a ultravioleta B. Ele tem que ser de, no mínimo, 30. Se possível, em peles mais claras, como a Aline pontuou, em torno de 50. Segunda coisa, o PPD, que é o que mede a proteção anti-UVA, que é uma das grandes responsáveis pelo câncer de pele e pelo envelhecimento precoce da pele, ela tem que ser de, pelo menos, um terço do valor da UVB. Isso está lá no rótulo. Quando você pega um filtro na farmácia, isso está lá. FPS, tanto. PPD ou anti-UVA, tanto. E, de preferência, produtos certificados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, porque aí passa pelo crivo de uma sociedade muito séria que visa, realmente, a proteção. E, se possível, se possível, anti-luz visível, como eu falei. Porque, olha, hoje as pessoas passam a maior parte do tempo na frente de um laptop, na frente de um celular, e não se enganem, a luz visível, ela danifica tanto quanto a luz solar. Talvez em menor proporção, mas ela é intensa também. Então, para a gente ter uma proteção efetiva, a gente tem que pontuar tudo isso, Jeff. Eu vou fazer o seguinte, olha, pessoal, se vocês, já que a gente não vai falar, eu vou deixar na descrição algumas marcas. Porque, assim, infelizmente, a gente tem que falar para as pessoas. É que nem uma dermatologista e uma pessoa que se vende não médica, que se vende para fazer a mesma coisa. São duas coisas completamente diferentes. Então, assim, eu acho que vale a pena. Eu vou botar na descrição para vocês algumas marcas que gastem um pouquinho a mais, mas que você tem realmente a proteção que você precisa. Uma coisa que eu costumo orientar para o paciente, assim, é, mas e aí, qual produto eu compro? A gente tem, hoje em dia, claro, filtros solares de inúmeras marcas, mas existem os dermocosméticos, né? São aqueles produtos que vendem na farmácia, então, que passam por avaliação de toda vigilância sanitária, tem todo regulamentar. Então, esse é o ideal, né? Aqueles produtos que realmente têm comprovação científica, e isso também acaba precificando no valor do produto, porque são produtos que têm estudos científicos comprovando que a eficácia deles são suficientes. Acaba impactando no valor, né? E outra coisa legal, principalmente para as mulheres, é que hoje os filtros, eles não são só filtros, né, Aline? Eles agregam valor. Existem filtros com ação clareadora para pacientes com manchas, melasma, entre outras. Existem filtros com ações hidratantes e antioxidantes, ou seja, tem ativos rejuvenescedores. E o que é importante isso? Isso facilita o teu skincare. Isso diminui as etapas que você tem que passar. Um hidratante, um filtro, entendeu? Então, hoje a indústria faz tudo para facilitar o dia a dia das pessoas, porque hoje ninguém quer perder tempo, né, Jeff? Inclusive com filtros, com tecnologias de maquiagens importadas. Exatamente. De muito alta qualidade, com altíssima cobertura, que muitas vezes só precisa daquilo que a gente está falando para as mulheres nesse momento, para ter uma cobertura eficiente, de qualidade, de uma forma sutil, sem aquela coisa pesada. Eu acho que hoje tem para todo o público, né, para todo tipo de pele. Por exemplo, você tem pele morena, você tem o fototipo em torno de 4, 5. Mas isso é importante eu te dizer. Tu não está isento da necessidade de usar filtro, né? Com certeza. Porque as pessoas de pele morena, elas têm naturalmente uma proteção maior, mas não são isentas. A gente também atua cirurgicamente falando em pessoas de fototipo alto. Então, isso é para todo mundo, a necessidade de proteção. Olha só, normalmente a gente vê que a indústria coreana, ela tem realmente mais extensas recomendações. E o Brasil vai mais ou menos ali. Por que essa diferença? Então, a rotina das coreanas, né, ela é intrigante. Elas têm, a Aline pode confirmar, cerca de 10, 11 passos de rotina de um skincare. Aí eu costumo dizer assim, olha, gente, lindo, a pele das coreanas é sensacional, são pessoas que têm pavor de sol, é verdade, elas estão sempre cobertinhas. Isso é louvável, só que vamos trazer para a nossa realidade. O que a gente vê no nosso atendimento do dia a dia é, como eu falei ainda há pouco, as pessoas querendo praticidade, elas não querem perder muito tempo. Então, sabe o que eu gosto? Eu gosto de fazer o meu paciente aderir efetivamente à minha indicação. Então, o que é que eu digo? O menos é mais. Uma hidratação, uma fotoproteção, um protetor solar eficiente, não pode pular a etapa da hidratação, e à noite, sim, necessários rejuvenescedores à base de ácidos. Então, assim, uma rotina enxuta, mas factível. É melhor do que tu, olha, faça passo A, passo B, passo C, passo D, passo E, como é a rotina das coreanas, é louvável, é bonito, mas ela não é factível para a nossa realidade. E a pele, né? A pele do brasileiro, ela é miscigenada. É bem diferente. Não dá para comparar. Doutora Aline, eu já ia perguntar se você é fã dos doramas também, porque a mamãe, minha mãe, minha mãe, passa a madrugada assistindo os doramas. Mas eu até, meu pai faz uma brincadeira muito grande dizendo que o Isaac Newton viu a maçã cair e falou sobre a lei da gravidade, porque ele não morava em Recife ou em Salvador. Porque se ele estivesse de frente para a praia, eu tenho certeza absurda, no máximo, tá aí, ele poderia ter visto, mas era o coco. Ele ia ver o coco cair, mas vocês entendem exatamente o que você falou, quando fala sobre 11 Passos, você vê que você tem uma, você não tem essa miscigenação. Todos nós aqui no Brasil... São realidades diferentes. São misturas. É índio, negro e branco, tá tudo numa coisa só. Então você vai ter essa miscigenação que a gente não consegue. Agora, eu vou até perguntar uma coisa que é o que acontece lá em casa. A Juju, a minha filha, tem nove aninhos. E ela, assim, é diferente, completamente diferente da mãe, do pai, de tudo. Ela já com nove anos, ela tem uma preocupação, pra você ter uma noção, dos cachos dela, ela dorme com aqueles... Eu não acredito. A toquinha de... De setim. Tu jura, Jack? Juro. Mas é uma coisa que não vem nem da mãe, a mãe não é desse jeito. E ela gosta de fazer algumas coisas, algumas pinturas, tudo de criança, mas ela se delicia fazendo skincare. Maravilha. A partir de que momento... E eu fico assim como pai, eu falo assim, poxa, com nove anos, o que é que eu faço? Eu estimulo ou eu seguro essa menina? Porque, assim, ela tem uma preocupação muito grande que não veio, não é aquela imposição de que a mãe é uma pessoa que faz isso e ela nunca viu a mãe fazer isso. Eu acho que isso é dela, né? A personalidade dela, eu acho que a vaidade já vem de dentro e isso é bonito. Eu acho que tudo sem excessos, Jeff. Eu acho que se ela está mostrando a necessidade do autocuidado, eu e a Aline passamos o dia inteiro estimulando as pessoas a terem autocuidado. E hoje, esses adolescentes, pela informação que eles têm hoje, que chega em enxurrada, eles acabam tendo essa visão mais cedo. E tem o estímulo do coleguinha na escola, algumas já vão maquiadas, aí você se preocupa, poxa, o que eu posso melhorar? E isso não é que não pode ser feito, mas deve ser feito com orientação. Então, acho que seria bom quando é assim, já leva no dermatologista para fazer uma avaliação, até porque existem produtos adequados para cada pele, para cada idade, para cada momento. Meninas, tem o burburinho, tudo que tem hoje em dia, se chamam os injetáveis e os bioestimuladores. De onde veio e para onde a gente vai, Patrícia? Então, hoje, a dermatologia, como a gente começou, o nosso bate-papo, ela tenta restaurar de forma natural ou gerenciar, como a Aline bem pontuou, o envelhecimento da pele. E hoje, a gente lança a mão de associações de técnicas e procedimentos. Eu acho, como eu comentei com a Júnia, esse é o grande boom da dermatologia, eu acho que é o sentido no nosso atendimento diário. é poder ofertar ao nosso paciente associação de técnicas e procedimentos que vão chegar a um fim, que é o gerenciamento inteligente e natural do envelhecimento. É você estar bem dentro de cada faixa etária. Ponto. Baseado nisso, nós temos, quando a gente analisa a face de um paciente, de montar um plano de atuação. a gente vai fazer o nosso plano de tratamento. E esse plano de tratamento, a primeira coisa que a gente observa é o quanto houve perda de estruturação daquela pele, daquela face. A gente sabe que com o processo natural de envelhecimento, as estruturas vão desabando. Os ligamentos de sustentação, você sabe melhor do que eu ainda, eles vão perdendo a força de tração e com isso os compartimentos de gordura da face, que são bem estruturadinhos e bem posicionados quando a gente é jovem, eles vão literalmente desabando. E aí você fica com aquela face com aspecto triste, com aquele... Com a sensação de derretimento. De derretimento. E aí entram os inúmeros procedimentos injetáveis ou não para reestruturar essa perda de sustentação que está acontecendo. Só que tem um grande erro que eu preciso pontuar, e eu tenho certeza que a Aline concorda comigo, é em relação à correção de flacidez, de perda de estruturação com volumização. Então, assim, puxa, o rosto dela está desabando, vou volumizar, vou jogar, desculpa, preenchedor para reestruturar essa face. Então, esse é o primeiro erro que se comete hoje, corrigir perda de volume, corrigir flacidez, vamos dizer assim, com a chamada, com o chamado volumização dos preenchedores. Eu costumo dizer, Jefferson, que o preenchedor é a cereja do bolo. Talvez seja uma das últimas etapas. A gente tem que melhorar a qualidade dessa pele, os bioestimuladores são fantásticos para isso, são produtos injetáveis, que a gente coloca em áreas estratégicas da face com a finalidade de espessar a pele, que já está fininha com o processo de envelhecimento. E no momento que você espessa essa pele, você vai fazer um efeito cola, você vai colar a pele no músculo para que, então, ela torne se estruturada novamente. Fora isso, existem as tecnologias, como os ultrassons microfocados, que vão atuar até a camada muscular, até o esmaço, vamos dizer assim, que é aquela capinha, vamos falar de uma forma bem simples, que reveste, que se coloca acima do músculo. Vamos fazer micropontinhos de coagulação, essas tecnologias para fazer no processo de cicatrização, a retração dessa face. Então, a gente vai somando coisas e no momento em que você quer dar a cerejinha do bolo, você vai jogar o preenchedor para reestruturar aquela perda de volume, mas de uma forma muito elegante e sem excessos. E o paciente, ele tem muita dúvida, né? E aí, eu vou preencher, eu vou fazer o bioestimulador? Então, tudo tem uma etapa. O bioestimulador, o que ele faz? Como o nome já diz, ele vai estimular a tua própria pele a produzir o teu colágeno. Então, a gente coloca, como a doutora falou, em pontos estratégicos para fazer um lifting natural. Tanto que ele não tem, alguns não tem um efeito imediato, esse efeito dele é ao longo de mais ou menos uns 90 dias para você realmente ver o resultado. E são produtos que são feitos anualmente para justamente a gente está mantendo essa reposição. Manter o banco de colágeno, né? Entendi. E aí, no final, a gente faz, não, o que ainda dá para melhorar um pouquinho para fazer a estruturação? E aí, entra o volume do preenchedor do ácido e alurônico. Aí, quando fala em volume, é o quê? Por exemplo, eu quero colocar lábio, aumentar o lábio, fazer uma estruturação no mento, fazer uma estruturação na mandíbula. Então, aí sim, seria como um tratamento secundário. a gente precisa sempre primeiro pensar na estruturação. E na qualidade da pele. É como uma construção. Não adianta eu querer passar o reboco da parede e pintar se eu não tenho uma base sólida. Acho fantástico essa comparação. Na obra, a gente começa pela estruturação e não pelo acabamento. O acabamento é o final. Então, a gente não pode pular etapas. A Aline pontuou muito bem isso. Mas eu vejo um termo que se usa muito, clean built. Vamos lá. O que é o clean built? Eu como homem sem saber nada sobre isso. Então, clean built é a nova tendência na dermatologia que é a coisa do envelhecer de uma forma natural, bela, sem excessos e com rotinas de skin care o mais enxutas possíveis, sem também excessos. Ou seja, é o envelhecer elegante, natural e na realidade não só envelhecer. hoje, inclusive, as pessoas jovens estão aderindo ao clean built no sentido de ter uma rotina bacana, enxuta, com produtos que vão pontuar o rejuvenescimento, o clareamento, a uniformização da cor da pele, associado ou não aos procedimentos dermatológicos. Então, eu acho que é a grande tônica essa coisa da naturalidade, da leveza. Então, esse é o conceito do clean built. Inclusive, até nas próprias maquiagens, algumas pessoas até atrizes hollywoodianas estavam aderindo, indo para eventos internacionais com uma maquiagem mais leve, então, nada tão pesado. Então, tudo isso entra se a tua pele estiver boa, porque aí, senão já aparecem mais manchas, aí já tem que melhorar um pouco mais a camada. Sabe o que me veio agora? A gente vê que a tendência e a gente traz dessa molecada nova, dessa geração nova, é muito eles atrás de tudo e o cosmético não vai ser diferente. Sobre o que traz menos, trabalha um pouquinho a parte da ecologia, sobre a sustentabilidade, na dermatologia, eu sempre fico pensando nisso, está indo também para essa tendência porque a gente acaba levando um mercado muito que é muito mercantil, mas a gente está tendo essa mudança eita, até o microfone essa mudança de posição também das marcas. Muito, Aline, os grandes laboratórios na dermatologia estão aderindo a essa coisa do quality free, do vegano, hoje é uma grande tendência, inclusive, isso tem agregado valor, as pessoas têm, inclusive, ido buscar, doutora, me dá alguma coisa que seja quality free, que eu não quero, hoje existe uma grande parcela da população que busca esse cosmético com essa pegada e eu acho super válido que, em geral, são produtos menos sensibilizantes, menos alergizantes, é óbvio, quanto mais substância química, quanto mais aditivo conservante, mais risco de sensibilização, isso é outra coisa que a gente enfrenta na dermatologia, essa coisa do overuso de produtos e isso acaba sensibilizando uma pele, principalmente as peles com tendência a sensibilizar, pacientes com rosácea, com a chamada pele sensível, então, essa pegada do produto vegano, ele veio exatamente para atender esse público, além da outra razão, obviamente, e tem sido uma frequência na nossa prescrição médica. Nós já atendemos pacientes assim e nós já temos, inclusive, a indústria está sempre atualizada, ela já traz, inclusive, todos os passos do skincare nessa pegada. Meninas, olha, a gente está terminando, mas eu acho que uma pergunta que eu queria que vocês me respondessem, simples, para quem está aqui nos assistindo, qual é o mínimo do cuidado que se deve ter? Vamos lá, acordou de manhã, o que é o mínimo que a gente tem que se preocupar para você ter uma pele saudável e responder exatamente porque a gente veio aqui, você envelhecer com qualidade? Eu acredito que a gente sempre fala para o paciente, você tem que saber os passos, eu não sei nada, eu não sei o que eu faço, o que eu tenho que saber? Eu preciso lavar a minha pele adequadamente, eu preciso hidratar, porque uma pele hidratada, ela já consegue, inclusive, receber um tratamento, aí já entra uma prescrição, uma avaliação médica e o filtro solar, acho que o filtro solar, ele é o nosso maior coringa, o nosso maior aliado, aliado com isso, porque ele é para todas as idades, ele é para todas as pessoas e ele vai, ele tanto é anti-envelhecimento quanto proteção de câncer de pele, que nós temos índices altíssimos, e uma avaliação com o dermatologista, você não pode deixar essa etapa, porque a dermatologia às vezes ela é muito distante para a maioria das pessoas, então a gente entende isso também, a questão, é difícil você conseguir uma consulta, se a gente falar de SUS, você tem uma maior exatamente, acaba sendo mais difícil, mas assim, de etapas de cuidado, você tem que lavar com sabonete adequado, hidratante, e o filtro solar é o mínimo, além de outras avaliações. Vamos lá, doutora Patrícia, a Aline já deu o recado para as meninas dos 20 anos da idade dela, mas a senhora queria saber sobre a dermatologia que a gente vai falar sobre a regenerativa, para as meninas que estão mais de 30 como a senhora, o que a senhora tem para explanar para a gente? Hoje, o grande boom da dermatologia é a chamada dermatologia regenerativa, e o que é isso, gente? Não sei se muitos de vocês já ouviram, ou já se familiarizaram com termos como PDRN, que é uma nova tendência no mercado que veio da Ásia, com os exossomos, que são vesículas que vão aumentar a sinalização entre as células para estímulo da qualidade de pele. Então, o que é isso? São novos produtos e novas formas de abordar a pele que busca exatamente isso, a regeneração daquele tecido que já está danificado pelo tempo, pela agressão solar. O que é o PDRN? É uma substância derivada do DNA do esperma do salmão, de algumas espécies de salmão lá do Pacífico. E eles analisaram, através de estudos, isso já é uma coisa estudada há muitos anos na Ásia, na Europa, e está chegando com muita força agora no Brasil, são substâncias que têm uma capacidade de regeneração da pele muito interessante, não só na produção de colágeno, mas de clareamento, de melhora de qualidade de pele. E hoje, a gente tem implementado o uso dessas substâncias na dermatologia regenerativa e tem tido resultados muito interessantes numa técnica que a gente utiliza, Jeff, chamado drug delivery. A gente entrega esses produtos na pele através da abertura de canais ou por laser ou por microagulhamento e isso embebe a pele com uma capacidade de absorção intensa e essa substância vai regenerar essa pele no sentido de fechamento de poro, de clareamento, de melhora de hidratação. E a gente tem visto isso, inclusive, em peles muito maduras. E eu acho que veio para ficar. A dermatologia regenerativa hoje é uma realidade, não tem mais como voltar sobre isso. Isso vai crescer, muita gente vai ouvir muito falar sobre PDRN, sobre exossomos, que são as grandes duas vedetes no mercado da dermatologia regenerativa. E é daí para frente. A gente está vendo como o mercado da dermatologia no sentido da regeneração cutânea tem crescido e é muito bom a gente estar dentro desse mercado de uma forma muito intensa, buscando sempre coisas novas para implementar no nosso dia a dia. Exatamente, se complementam. Então, você acaba tendo resultados incríveis. Incríveis. A associação dos lasers de rejuvenescimento, os lasers de picos muito rápidos, de pulsos muito rápidos, que entregam a energia do laser sem gerar calor, sem gerar aquele dano dos lasers antigos, sem gerar aquele aspecto de pele toda queimada. Então, hoje, são tecnologias muito inteligentes do ponto de vista de resultado e que promovem uma regeneração daquela pele muito rápida. No outro dia, a pele já está muito bem. Eu fiz, por exemplo, fotona, a Aline fez em mim, a gente se cuida, tá? Eu já entendi, eu já entendi. É assim, no final de tudo, a Aline, pô, faz meu laser, ela disse, tá bom, hoje eu... Então, assim, permite que a pessoa no dia seguinte já esteja com a pele muito bem. Eu queria só pontuar uma coisa antes de terminar, Jeff. Eu conversei com a Júnia sobre isso também. Eu quero pontuar o importante papel do dermatologista na sociedade médica como um todo. É uma especialidade linda, que, como eu falei, vivo há quase 36 anos. E, na época que eu optei por ser dermatologista, ninguém falava em estética, né? Todo mundo dizia para mim, tá louca? Tu vai passar o resto da vida tratando pereba, pegando em pus, pegando em úlcera, em ansenias, em fungo. Eu digo, vou, porque é isso com que eu me identifico. Ninguém falava em estética. Quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 15 anos de formada, as pessoas começaram a me cobrar e a gente começou a enveredar também para o lado da estética. Mas, o verdadeiro dermatologista, eu preciso dizer isso, ele precisa ser completo. Ele precisa, sim, dominar a cosmiatria dermatológica, estética, mas ele precisa saber identificar uma lesão de câncer de pele. Ele precisa tratar uma infecção bacteriana, porque esse é o sentido do verdadeiro dermatologista, para que a gente não faça, por exemplo, a passagem de um laser ou um preenchimento sobre um câncer, porque a gente não sabe identificar aquilo. Então, eu falo isso muito para os meus alunos, para os residentes, e a Aline, com certeza, compactua comigo, porque ela é uma excelente cirurgiã dermatológica. A gente precisa ter essa visão ampla do quanto a dermatologia, ela é capaz de atuar em diferentes áreas de uma forma muito bonita e inteligente. Não, e o que eu quero chamar até de atenção para o pessoal, é o seguinte, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando sobre duas pessoas que fizeram seis anos de faculdade de medicina, fizeram mais três anos de dermatologia, que estão sempre se renovando, fazendo curso, saindo do Brasil para fazer. E aí eu vejo com muito pesar as pessoas querendo o mais barato, então vai ali numa menina que ela tem uma mão boa para botox e elas vão lá. E quando a gente não dá valor à pessoa, eu acho que só dá valor ao bom profissional quando você vai num mau profissional, porque aí vamos lá, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, estava conversando já com a Patrícia antes de começar, o quanto de bizarrice, o quanto de erro que se acontece com essas pessoas que não são médicas, porque a gente como médico, a gente sabe o seguinte, a gente só faz o que a gente sabe resolver. E essas pessoas, quando acontecem as coisas, vem para mim cirurgião de cabeça e pescoço. Eles foram ducto da parótida e fica saindo saliva, eles pegam uma artéria que fica com o rosto inchado e seio de sangue. Então assim, as complicações, as pessoas não são médicas, elas não vão resolver. E a primeira coisa que elas fazem é começar a dizer que não é do procedimento. É o primeiro passo. as que ainda dizem que é do procedimento, fala assim, olha, vai melhorar, mas ela não entende. Ela não entende nada. Ela não entende da anatomia, ela não entende da etiofisiopatogenia das doenças e muito menos de como ela vai resolver aquele problema. Por quê? Porque no livro dela não está dizendo o como é que resolve as complicações. E eu, como cirurgião de cabeça e pescoço e os cirurgiões plásticos, são aqueles que recebem esses pacientes. Então, assim, entendam que, procurem. Ah, vai ter que gastar um pouco mais dinheiro ou senão pelo SUS vai demorar mais um pouco, mas vai no especialista. Meninas, a gente já está se adiantando, já passando. Doutora, eu queria primeiro, olha, pessoal, meu livro, Comunicação, o Remédio que a Medicina não prescreve, está na Amazon. Eu vou deixar o link também aqui embaixo se você quer comprar. Isso aqui é presente, né? Doutora. Nossa, que honra. Por favor. Aline, por favor também. E para terminar, eu queria que vocês deixassem as redes sociais. Eu acho que as pessoas gostaram muito do papo. A gente falou do cuidado desde criança, do adolescente, do pessoal do Dorama, também do... dos 30 a mais. E eu queria que eles, precisando de vocês, como é que eles fazem para entrar em contato? Aline, por favor. Meu Instagram é arroba alinezau.dermato Z-A-U Simples, meninos. Não tem muita coisa para inventar. Não, alinezau.dermato Ótimo. Doutora Patrícia, por favor. Ah, então. Nós estamos lá na clínica no Cristal Tower. O nosso Instagram é clínica patrícia bm, de bandeira de melo. E é um prazer poder estar aqui do lado da minha amiga Aline. Você, que eu estou adorando. Você foi meu aluno, gente. Olha que bacana. E ver a sua desenvoltura maravilhosa dentro da comunicação. Estou muito feliz de ver isso. Amei esse livro. Vou ler todo. Parabéns e obrigado pela qualidade, pela seriedade que você se propõe a fazer esse encontro. Olha, quando ela me falou, fiquei tão honrada. Puxa vida, de médico para médico. Eu gosto muito assim, porque a gente fala a mesma linguagem. Eu acho que isso é fundamental. Exatamente. Eu acho que a gente tem que se cercar dos melhores, por isso que eu escolhi muito bem a minha produtora. É verdade, eu concordo. Meninos, olha só, muito obrigado por estarem aqui. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Vejam os outros se você só viu esse aqui. E é importante falar para vocês que o Jeff Podcast só existe porque você está do outro lado. Então, assim, se inscreve no canal, porque assim que subir o episódio, eles vão avisar para vocês. Vai na rede social das meninas, fazem contato, porque eu acho que vocês só têm a ganhar. Beijo no coração, até o próximo Jeff Podcast. Tchau. Tchau.